11 horas e 9 minutinhos, o programa da comunidade já volta com a rodada de entrevistas das eleições 2016. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato Luiz Castro, ele que é deputado estadual pelo Rede e é o quinto mandato dele como deputado, tem 57 anos, é advogado, nasceu na cidade de São Paulo, mas veio para cá para o Amazonas aos 19 anos e morou em Envira, foi prefeito de Envira duas vezes, lá da cidade do Juscelio Paiva, a nossa envirense aqui da nossa cidade, você que está aqui da nossa redação, a gente tem o envirense aqui, que é o nosso repórter Juscelio Paiva, não está aqui daqui a pouquinho, hoje eu acho que ele estava de folga, viu, mas ele que é de Envira também, a gente sempre brinca com ele, que ele é envirense. Bom dia, tudo bem candidato? Bom dia Márcia, é um prazer estar aqui com você no seu programa para conversarmos um pouco sobre o programa de governo, sobre os planos para Manaus. Os planos para a nossa capital, né? É você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai colocar um cronômetro de 15 minutos, você que está aí acompanhando sabe já que são 15 minutos, eu vou relembrar só o candidato, para até me relembrar também, nos primeiros 5 minutos a gente vai ouvir o sinal sonoro. No segundo, aos 10 minutos mais um e quando faltar um minutinho para acabar os 15 minutos a gente ouve o terceiro sinal. Aí a gente encerra o assunto que a gente estiver tratando, sobre os temas que a gente já escolheu e que já vai passar para o senhor, e o senhor vai ter mais um minuto para falar para os seus eleitores, se despedir e conversar o que o senhor quiser com os seus eleitores por um minuto, ok? Ok. Cadê o cronômetro? Vamos colocar o cronômetro aí para a gente já começar aqui, que eu quero tratar sobre o primeiro assunto, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vou pedir para rodar o cronômetro nesse momento, começou a contar o tempo. Candidato, atualmente nós temos só nesse segundo trimestre desse ano, cerca de 188 mil pessoas desempregadas. Se o senhor, quais são os seus planos de governo para emprego e renda para essas pessoas, que esse ano foi um ano muito difícil com relação à crise, o que o senhor planeja para essas pessoas? Bom, novamente um bom dia para todos e essa é uma pergunta que exige uma resposta objetiva. Um dos principais eixos do nosso programa de governo é a geração de emprego e renda, em várias vertentes. A primeira vertente é a prefeitura descentralizar as suas ações nos bairros de Manaus para aproveitar a mão de obra hoje ociosa, nas pequenas obras, nos pequenos serviços, manutenção, na fabricação de roupas, uniformes para a guarda municipal, para as nossas crianças, com cooperativas e microempresas dos bairros. Vamos descentralizar as licitações e vamos oxigenar a economia dos bairros. Vamos também trabalhar um grande programa de coleta seletiva, que vai gerar muito emprego e renda, não só as margens de igarapés, onde a prefeitura gasta 6 milhões por ano para tirar o lixo de igarapé, para evitar tirar esse lixo, esse resíduo, usando as associações de catadores, as pessoas mais pobres e trabalhar uma grande economia de reciclagem, que hoje em Manaus nós só temos 1% de reciclagem de lixo. Vamos trabalhar também para facilitar a abertura de novos negócios. Nós entendemos que é preciso facilitar e muito a abertura de novos negócios, dando isenção para os micro e pequenos empresários no seu primeiro ano de funcionamento. Gerar uma atratividade econômica também para a economia verde, atrair empresas que trabalham com reciclagem, que trabalham com energia solar, que trabalham com reaproveitamento de resíduos, que tragam esse diferencial. Finalmente, vamos trabalhar o circuito cultural, o circuito turístico, o circuito de artesanato integrado com as atividades que a prefeitura vai desenvolver. Hoje a prefeitura tem, mal e mal, apenas uma feira de artesanato no centro da cidade. Nós vamos promover a integração gerando emprego e renda em muitos espaços da cidade, no centro e nos bairros. Enfim, nós vamos ter um grande programa de geração de emprego e renda, financiando também micro e pequenos empreendimentos, o programa de primeiro emprego para o jovem, para o adolescente de mais de 14 anos, com o menor aprendiz, para o jovem de mais de 16 anos no primeiro emprego, nos estágios de faculdade de ensino médio, oxigenando o município. E de onde vai sair esse dinheiro? Da economia que a gente vai fazer, diminuindo o número de secretarias e de cargos comissionados e reduzindo o valor dos contratos da prefeitura, inclusive com aluguel de escolas que estão superfaturados. Vamos fazer uma revisão do custeio da prefeitura para sobrar dinheiro, para aplicar onde o povo precisa. Emprego e renda é prioridade. O senhor tem algum programa de governo municipal, no caso, para aquela pessoa que está saindo da faculdade, que é difícil, a pessoa sai da faculdade, às vezes não consegue o estágio e aí todo mundo quer alguém com experiência. Como é que fica esse estudante que acabou de se formar, está com os conhecimentos fresquinhos, mas tem pouca prática? Bom, nosso programa de estágio vai justamente aproveitar os estudantes que estão nos períodos finais de faculdade, nas áreas onde eles estão sendo preparados para que eles ganhem experiência e ganhem o dinheirinho. A partir daí nós vamos ter uma seleção técnica, daqueles que vão poder receber financiamento do banco da prefeitura, do banco do povo da prefeitura, ou que vão ser encaminhados para outras entidades financeiras, com uma assistência técnica que vai ser organizada em conjunto com o SEBRAE, com o IDAM e com outras entidades, para facilitar a obtenção de recursos de crédito para o microempreendedor. É aquele que vende comida, é aquele que vende bebida, é aquele que faz artesanato, é o pequeno empreendedor, ele precisa ser estimulado. E organizar os espaços para que eles possam atuar livremente, com higiene, com cuidado, mas jamais serem reprimidos. Uma pessoa honesta, que quer trabalhar honestamente, tem que ser apoiada e jamais reprimida. O senhor falou aí que a gente só recicla 1% de todo o lixo que a gente produz. E como a gente produz lixo, é impressionante, nós produzimos muito lixo. Em uma cidade que é referência nacional, por ser a capital do Amazonas, é inevitável que nós falemos sobre meio ambiente e sustentabilidade. O senhor já deu aí mais ou menos uma passam sobre como é que vai ser essa questão de reciclagem com relação ao emprego e renda. Como é que o senhor vai trabalhar isso voltado para a preservação do meio ambiente? Bom, nós temos na própria rede todo um trabalho voltado para a sustentabilidade e para o meio ambiente. E entendemos que meio ambiente não é algo romântico, é algo concreto, tem valor econômico. Nós podemos, na economia da reciclagem, multiplicar praticamente por 100 a capacidade de gerar dinheiro com os resíduos que são reaproveitáveis. E isso fazendo o trabalho colocando postos de coleta PEVs em todas as regiões da cidade. Hoje nós temos apenas quatro na região sul e na região, na zona oeste. E ao mesmo tempo, envolvendo as famílias mais pobres com as associações de catadores, de matérias recicláveis. Eu já faço um trabalho de apoio a essas associações há vários anos, que eu presido a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. E aquilo que nós falamos, nós vamos interligar a coleta seletiva das escolas, os postos de saúde, nós vamos interligar todo um processo e vamos trabalhar aquilo que é da escala do catador, aquilo que é da escala da pequena empresa e atrair também empresas de maior porte, por exemplo, a reciclagem do vidro. Nós não temos reciclagem de vidro aqui em Manaus, nós temos enorme desperdício das garrafas de vidro que são jogadas fora, Petra Parque. Então nós precisamos trabalhar com esta visão de que é possível e de que nós vamos ser indutores desse desenvolvimento. Agora, meio ambiente vai além, meio ambiente é qualidade de vida. Na Zona Leste, por exemplo, as pessoas que precisam caminhar, correr, elas o fazem onde? Lá na bola do produtor, respirando fumaça de cigarro, monóxido de carro, monóxido de carbono. Então nós temos que criar parques de jardins na Zona Leste, na Zona Norte, com playground, com áreas de esporte, isso não é tão caro. É uma decisão política. Por que a gente vai ter apenas um Parque dos Bilhares na Zona Sul, se nós não podemos ter outras áreas tão lindas? Preservar o corredor do Salmin de Coleira, criar trilhas ecológicas, essa atratividade turística, criar espaços para o pequeno empreendedor vender a sua comida, a sua gastronomia, enfim, interligar a de meio ambiente com a área econômica, com a qualidade de vida do habitante da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Oeste. Não é só a Zona Sul que precisa de cuidado com o meio ambiente. Toda a nossa cidade de Manaus vai ter um foco. Agora, lembrando que cuidar do meio ambiente é cuidar da saúde, da qualidade de vida de cada ser humano, das pessoas que precisam de lugares saudáveis para conviver com a sua família. Curitiba é o melhor exemplo do Brasil. Então, nós vamos trazer essas experiências e vamos executar isso com baixo custo, com inteligência, associando o transporte, associando equipamentos de saúde, de educação e uma política de habitação e interesse social. Nossa visão, Márcia, é integrar essas políticas, porque elas têm todas que ser trabalhadas com planejamento, com participação da comunidade, do bairro para o centro, de baixo para cima, sem aquele autoritarismo de decidir as coisas no gabinete do prefeito. Agora, o senhor falou aí sobre saúde. A gente vai começar a falar agora sobre como é que está, como é que é o seu programa de saúde com relação ao atendimento básico, né? Que é o que compete ao município. O senhor vai fazer UBS, vai fazer casinha? Como é que vai atender aquelas pessoas, as crianças, as mulheres grávidas, a melhor idade? A gente vai ampliar o número de equipes do Saúde da Família, porque isso é patente, nós temos apenas 30% de atendimento, temos que chegar no mínimo em 70%. E vamos focar nesse trabalho, nas UBSs, as regiões que estão menos desfavorecidas. Para você ter uma ideia, nosso telespectador, a Zona Sul tem 63 UBSs. Na Zona Sul, nós temos moradores do Adrianópolis, do Vieira Alves, do PAC-10, a maioria desses moradores tem plano de saúde. Enquanto isso, na Zona Norte da cidade, nós temos apenas 41 UBSs, a Zona Mais Populosa, com 590 mil habitantes. E a segunda Zona Mais Populosa, aqui a Leste, tem apenas 43 UBSs. Então você percebe que o poder público, ao invés de diminuir as desigualdades, ele reproduz as desigualdades. A nossa gestão é, nós vamos focar onde há mais desigualdade. É por isso que o nosso trabalho vai ser focado muito nos bairros mais pobres, na Zona Leste, na Zona Norte. E vamos trabalhar a saúde da família com uma visão de que nós temos que prevenir a doença e evitar que ela se torne aguda. Você previne a diabetes, você previne o problema renal crônico, você previne problemas de coração. Então nós temos que ter essa visão integrada. E é isso que nós vamos fazer, pé no chão, sem grandes promessas, passo a passo, conversando com o povo dos bairros e acabando com esse vazio. Porque tem um UBS aqui, tem uma casa de saúde da família aqui, outra, e o povo que está entre elas está desatendido. Então nós temos que suprir esse atendimento. Lembrando que Zona Leste e Zona Norte serão nossas prioridades e também os bairros mais carentes da Zona Sul e da Zona Oeste. O senhor falou ainda há pouco sobre a questão de atendimento à saúde e a prevenção. A gente sabe que muitas doenças são prevenidas com a prática de esporte. E o esporte também salva a juventude. Qual o seu plano de governo para o esporte e lazer? Olha, nós temos um grande trabalho que envolve educação, esporte e cultura. Um grande projeto. Esse projeto envolve dois aspectos. Para as crianças e pré-adolescentes da rede pública municipal, nós vamos trabalhar o contraturno nas áreas mais pobres de Manaus. Aquelas áreas onde há a maior vulnerabilidade. Onde as crianças e adolescentes estão mais expostas às coisas ruins, às drogas, à má influência. Sai de manhã da escola, vai estar de tarde no projeto de contraturno. Nós vamos começar nos bairros mais pobres, com as famílias mais pobres. E aí ele vai ter arte, cultura, reforço escolar, muito esporte. Vamos trabalhar também com jovens de mais de 14 anos, com as escolas abertas, à noite e nos finais de semana. Com equipes de outras secretarias, para não sobrecarregar os professores. E essas equipes vão atuar nessas escolas, com as mesmas atividades dos pré-adolescentes e crianças, mas no outro nível, com futebol de salão, com handball, com basquete, com vôlei, com arte, com cultura, aula de violão, cursos qualificantes, encaminhamento para o primeiro emprego do adolescente, do jovem, desempregado, nas escolas e nesse espaço. Assim, nós vamos focar o recurso da prefeitura para evitar a criminalização, a marginalidade. A prefeitura pode fazer muito para evitar que a criminalidade aumente em Manaus. na causa, lá onde está aquele jovem, aquela criança abandonada, aquele adolescente que não tem perspectiva de vida e que precisa ter um trabalho integrado de saúde, educação, cultura, esportes e cidadania e direitos humanos. E aí o senhor fala de educação, como é que o senhor vai trabalhar o ensino fundamental, como é que o senhor vai trabalhar essa educação, justamente nesse momento que a criança começa a ter uma condição de vida, entendimento do que é a vida e às vezes não tem o pai e a mãe para educar em casa, porque está perdido. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Exatamente assim, Márcia. Nós vamos aproveitar os espaços ociosos de escolas, de centros comunitários, de igrejas, de centros sociais, de centros esportivos, de campos de futebol e com pequenas intervenções nós vamos adequar esses espaços para o contraturno. A criança está de manhã na escola e de tarde está no projeto Florescer. É bom lembrar que eu fiz isso quando prefeito no interior e teve um resultado excelente. As crianças de famílias mais pobres, mais vulneráveis, adquiriram uma autoestima e uma capacidade de aprendizagem que superou todas as outras crianças da cidade de Envira. Então eu sei que dá certo, sei que não é caro, dá para você fazer e ao mesmo tempo valorizar os professores, valorizar a construção de escolas nos locais onde os aluguéis estão superfaturados. Hoje mesmo nós visitamos uma escola que o aluguel mensal é de R$ 65 mil por mês, que em dois anos o empresário já recebe em valor de aluguel o que ele gastou na construção da escola. Isso é uma vergonha, não pode continuar uma escola com aluguel caríssimo quando a prefeitura deveria ter construído a escola naquele local. Então vamos trabalhar e focar a construção de escolas nos bairros mais carentes e em especial nesses locais onde os aluguéis são muito caros. Com essa economia e também tirando essa empresa Aquila que veio de fora, que sangra a prefeitura em R$ 21 milhões. Então vamos colocar esse dinheiro na ponta, na qualidade da merenda escolar, vamos diminuir o atravessador na merenda, vamos comprar mais das comunidades de produtores rurais, vamos fazer uma mudança de foco de gestão, porque a gente tem que dizer como fazer, todo candidato está prometendo o que vai fazer, mostre como vai fazer. Nós temos um plano de como fazer essas mudanças. Essa é a diferença do 18, a nossa diferença. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana é essencial para a qualidade de vida, precisamos retomar o controle do sistema, o sistema está nas mãos dos empresários hoje, tem uma empresa chamada COP, uma associação de empresas que ela sabe o horário que o ônibus está passando, o que está na garagem, quando a prefeitura tem que ter esse controle, para na hora do pico de atendimento, na hora da necessidade de manhã e à tarde, a prefeitura exigir que os ônibus estejam em circulação. Vamos trabalhar com aplicativos, mostrando as linhas que estão oferecidas, vamos trabalhar com planejamento de trânsito integrado com as comunidades, para estabelecer novas linhas ou mudar o trajeto de linhas que já são pré-existentes, para que a gente adeque a necessidade da população ao sistema viário. Vamos também implementar as intervenções pontuais necessárias para melhorar o transporte, com controle técnico e ao mesmo tempo participativo. E vamos trabalhar os projetos intermodais do BRT, um projeto intermodal para o centro da cidade, fluvial para aliviar ali na região que vai lá de São Raimundo até a Colônia Antônio Aleixo. E esse projeto intermodal, parte nós vamos executar com recursos do município, parte nós vamos captar recursos externos de financiamento para poder implementar, inclusive o BRT, as ciclovias, as ciclorotas, num conjunto integrado de políticas de mobilidade para melhorar e muito. Não só a qualidade do transporte, como a rapidez do trânsito. Vamos readequar a faixa azul para o lado direito, na Constantino, para evitar que tenha ônibus nas duas faixas. Então vamos concentrar todos os ônibus numa só faixa, e isso vai ser muito bom para o trânsito de Manaus. A gente tem 1 minuto e 20 segundos, eu vou lhe dar o tema, o seu discorre sobre infraestrutura. Bom, a infraestrutura tem que estar casada com todas as ações finalísticas da Prefeitura. Nós temos que trabalhar macro-drenagem, drenagem, contenção de áreas de risco, pavimentação e calçadas. Entra prefeito e sai prefeito e ninguém trabalha as calçadas de Manaus. É uma vergonha calçadas em que o idoso, a pessoa com deficiência, a criança, a mãe gestante, aquela mãe que tem um filho pequenininho não consegue transitar. Calçada é muito importante. Eu não vejo ninguém falar de calçada. Nós vamos ter um grande programa, não só para atender o sistema viário, para pavimentação de carros antes do buraco acontecer com drenagem, não só para contenção de áreas de risco, mas com calçadas de qualidade em todos os bairros de Manaus, no centro, porque sem calçadas de qualidade você não tem o direito de ir e vir. Então é qualidade de vida e acessibilidade e nós vamos convocar a população para se integrar a esse programa. Deu certo em Curitiba, deu certo em muitos lugares do Brasil. Vamos trabalhar com qualidade de vida, com a visão de que infraestrutura tem que estar a serviço da qualidade de vida do ser humano. Ok, e o senhor tem ainda 20 segundos. Nesses 20 segundos eu quero dizer que nós podemos e vamos fazer muito economizando recursos que a Prefeitura desperdiça hoje. Por exemplo, com excesso de carros comissionados, com excesso de gastos de propaganda, com contratos superfaturados. Vai sobrar dinheiro para aplicar naquilo que interessa a população dos bairros, dialogando permanentemente com a sociedade para definir as prioridades. Ok, ponto. 15 minutos certinho, você ouviu o terceiro sinal sonoro dessa nossa rodada de entrevistas. Nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o candidato Luiz Castro. Foram 15 minutos e agora ele vai ter mais um minuto para falar para o eleitor dele. Aqui na câmera do, que era a câmera do Rude, mas está o Carlinhos ali, né Carlinhos? Ok, então você que está aí do outro lado acompanhando, a gente está vendo o cronômetro, você está vendo aí o cronômetro com um minuto. Candidato, só tem mais um minuto para falar diretamente com os seus eleitores. Eu quero dizer para vocês, todos vocês que me ouvem, que a nossa candidatura é totalmente diferente das outras. Por isso que nós usamos essa expressão. Nesse pulso, só o povo segura. Nós temos as mãos limpas e temos verdade no coração. Há mais de 30 anos, um único grupo de empresários e políticos domina a política de Manaus em desfavor, evitando que a sociedade esteja em primeiro lugar. A nossa proposta é trazer você para o primeiro lugar, sem corrupção, com transparência absoluta nas compras públicas, com combate à corrupção e com visão de eficácia, eficiência e efetividade na gestão pública, diminuindo o gasto na área meio e aumentando o investimento na área finalística, lá na ponta, na saúde, na educação, no transporte, na qualidade de vida, no meio ambiente, na infraestrutura. A gente entende que é possível. A nossa coligação diz sim, é possível. O nosso número é 18. Nós acreditamos que Manaus pode se libertar desse grande esquema que tomou conta da política de Manaus há 30 anos. E o nosso número é 18. Sim, é possível. Luiz Castro para prefeito. Muito obrigado. Vote consciente. Muito obrigada, candidato. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, essa foi mais uma entrevista da nossa rodada das eleições de 2016. Amanhã a gente tem outro convidado, que é o Issa Abraão. estará aqui também falando sobre todos esses assuntos que nós discutimos com o candidato Luiz Castro. Vai falar sobre saúde, infraestrutura, tudo isso que todos os dias a gente vê aqui no nosso programa da comunidade. Candidato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Uma boa sorte na campanha. Você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Aproveita para ligar e participar conosco do programa 3307-3951, 3307-3952. A gente vai, mas volta já já. Tchau.